Música Minhas senhoras e meus senhores, vamos iniciar mais um programa das conversas do Picadeiro Já não sei exatamente se são conversas, se são jantares, o jantar estava bom, muito agradável e como já repararam o nosso convidado é o meu amigo João Ataído, Presidente da Câmara da Figueira da Foz e recandidato à Câmara Municipal da Figueira da Foz nas próximas eleições autárquicas de setembro, 26 de setembro, creio, 29. Deixa-me fazer uma nota, uma nota prévia, uma declaração de interesses, eu sou, ou nós somos amigos, vai para 40 anos E só por isso é que eu costumo ser, noutras áreas da escrita, muito crítico em relação, em relação aos 4 anos da variação, porque eu só critico os amigos e os meus, aqueles de quem gosto E portanto, hoje vou prometer, hoje vou prometer, vou prometer, não tenho que ser crítico na mesma porque justamente para não quebrar uma amizade boa de 40 anos Isto posto, começo justamente por aquilo que é para mim uma perplexidade O que faz correr um juiz de carreira, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra Para uma Câmara da Figueira da Foz e para uma recandidatura a uma Câmara da Figueira da Foz O poder seduz, meu caro João Ó Joaquim, eu tenho, enfim, confirmar, agradecer à amizade, a esta prova de amizade, a Joaquim Gil Todas as semanas me mima com carinho os seus artigos Não é para ti Mas pronto, ele disse que só faz isto aos amigos, pronto, também, o que eu tentava fazer Mas acho que sim, eu sou profundamente democrata e tudo E acho que as críticas são sempre bem-vindas e desde, desde, tenham um cunho construtivo Tem que ser sempre um cunho construtivo E daí a limpeza das abadias E daí a limpeza das abadias Mas se é um problema técnico, isso já não tem a ver com opções O problema técnico que a gente ainda tem na segunda parte Mas lá estás tu, pá, isto vinha a propósito Eu ia te dar agora aqui um mimo e um carinho, pá Já estás nas abadias E eu sabia, eu sabia Já estás resolvido até E já levou, já levou a segunda de mão E depois disso já, 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 já levou a outra E daqui a três semanas voltamos outra vez ao presente E que bonito que isto é Para ver lá os encartes que isto é Ora bem, mas como eu estava a dizer, de facto, o Presidente João Algarapa Desde, para a altura do 25 de Abril Em que o Joaquim Gil se distinguia nas Assembleias Magnas Pela, 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 pela cotilância das suas palavras E eu, enfim, a mais novo e quando diziam que eu falara Que ia falar o Joaquim Gil Eu, eu punha-me logo em sentido Porque, lembro o teu, o teu, o teu, o teu pesaquinho Um rudo cotolê Que eu estarei Ficava-te tão bem E, vai falar o, na altura dizia-se o camarada Jaquim Gil Camarada E, claro Não tenho nenhum problema, se quiseres, porque esse tratamento durante... O que é que faz? Porque a mudança trouxe-nos para... Isso até pode vir à proposta da pergunta que me fizeste O que é que faz, o que é que faz o juiz correr Para uma câmara? O que é que me fez ser revolucionários há 40 anos? Não, agora... Entretanto, tive... sim, agora já estou um bocadinho nesse domínio Bom, tive um percurso de vida de 30 anos como magistrado Fui ministério público, fui juiz Gostei muito de ser juiz Em particular na Figueira da Foz, onde fui juiz durante 20 anos Depois disso ainda fui diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária Estive na relação de Porto Estive na relação de Coimbra Somados são 4 anos no tribunal superior Tenho 50 anos Havia mais 20 anos a fazer a mesma rotina Ou seja, digamos, a apreciar decisões A se indicar se havia algum erro Numa ou noutra formalidade Num aspecto substantivo E, enfim, achei que ainda podia fazer outra coisa Ainda poderia... E sempre tive... Isto talvez venha do nosso tempo E a geração Sempre tive uma grande paixão pelo serviço público Por fazer coisas Por ajudar a contribuir para o desenvolvimento do meu país E, de facto, como sempre tive um grande gosto pela política E gosto muito da política, aliás A cidadania A política no seu todo Mas... Já lá vamos Aqui foi um bocadinho Um apelo Que foi veiculado por alguns amigos Aqui na Figa da Foz Enfim, que eu a princípio não dei grande sentido Mas depois achei que... Que é o... It's now or never Aproveitar um bocado o tempo E quer pela idade Quer pela oportunidade que me estavam a conceder Achei que era... Que devia aproveitar Tinha acabado de fazer até um curso do IDN Que é um curso do Estudo de Defesa Nacional Que é um curso completo de cidadania Cidadania, estratégia Reflete-se muito dos assuntos E isso, de alguma forma, também Me impulsionou Deu um bocadinho mais de abertura Para a praça de trás Na altura Uma das coisas Que já se falava É que eram tantos os impedimentos Eram tanta As razões da exclusividade No exercício profissional E no desempenho profissional Que era muito difícil Recortar políticos E eu de facto também acho Que nós não damos O de valor à política E acho que por uma vez Devia fazer esse esforço Pelo menos, quer dizer Para ficar tranquilo comigo mesmo Nesse apelo que havia Ao exercício da cidade Bom, isto foi um grande sacrifício Como sabes Porque tive que abdicar De uma relação confortável com a vida Abdicar e pedir um acesso sem vencimento E... Para a praça de trás Esta coisa dos desafios Saber se valeu a pena Ou se não valeu a pena O recurso do seu desempenho Só se sabe a posterior O salto de vida Mas, enfim Hoje, ouvidos 4 anos Posso dizer que valeu a pena E por isso é só recandidato Não faria sentido Lavar a cruz outra vez às costas O que teria que ser sempre Candidato ou recandidato Porque há uma obrigação De quem exerce o desempenho De se sujeitar A um juízo crítico Do seu eleitorado Portanto, a disponibilidade Para ser candidato Estava sempre presente Para o bom e para o mau Portanto, tivemos muitos candidatos Para perder eleições Que corajosamente Assumiram esse papel Reconhecendo que o desempenho Não nos tinha sido favorável Mesmo assim vão a eleições E portanto, essa disponibilidade Quem exerce Um cargo E se quem o exerce Por este apelo de cidadania É quase obrigatório A disponibilidade Depois, o ser ou não ser Depende de uma série De um conjunto de circunstâncias E de facto, enfim Houve vários apelos Apelos de cidadania Apelos depois Das várias direções Do Partido Socialista E alguma consciência também De que se tinha feito Ou tinha esforçado Por fazer Eu e a minha equipa Aquilo que nos propusemos E portanto Devíamos Devíamos Aceitar Esse aspecto E aqui estamos Muito bem Deixa-me ainda Nesta primeira introdução Tocar aqui Num ponto Que eu não tinha Não tinha previsto Mas que Foi suscitado Pelas tuas palavras E que é um ponto Em que estamos em desacordo Portanto Os pontos em que estamos De acordo Não vale a pena Porque estaríamos A bater para Almas um ou outro Em desacordo Disseste-me Que não vem gente Para a política Gente com qualidade Há uma dificuldade Eu tenho Isto já foi tratado Sem tempo Noutra televisão Eu tenho dúvidas Que os magistrados judiciais Não disse isso Eu não disse Não disse que não vem gente De qualidade Eu disse é que Era difícil As decisões e as ordens Defendem-se de tal maneira Que praticamente Impedem que um profissional Possa Aceder a esta Vocês advogados Não gostam disso Os médicos não gostam Os professores universitários Não gostam Todo aquele que pertence A qualquer tipo De instituição Bem Os juízes nem se fala E por isso Eu pedi Uma licença Uma licença Sem vencimento Muito bem Porque Também a magistratura Não é propriamente Um sacerdócio Não é? Mas já lá vamos Então há pergunta Isso está um bocadinho assumido Não só na magistratura Como também nas outras Mas a questão A questão dos militares E dos juízes Não vou falar dos padres Porque Já vários militares fizeram isso Exatamente O problema não está Na vinda Para o domínio Da política Do cura O problema está No regresso Claro que eu ouvi Ouvi-te dizer Gostei muito De ser juiz Isto já quer dizer Que abdicaste De regressar À magistratura E então eu acho Muito bem Eu só conheço Dois casos É o doutor Negrão Por acaso eu acho O regresso É que para mim É complicado Por acaso acho Que esta interpretação É preconceituosa Porque É Já falámos sobre isso É no tal sentido Que se acervasse E tal E nasce uma carreira É por ali Uma carreira especial E é para toda a vida Certo Eu acho Que o figurino Constitucional Está a regras E de fim Os juízes são independentes E não podem ser Qualquer outro tipo De funções E proíbram-nos depois No estatuto De assumir qualquer desempenho Respeito a regras No dia em que Quis assumir Um cargo Um cargo público Ou No essencial sem vencimento Um essencial sem vencimento Mas depois estou tocado Por alguma Por alguma mácula Eterna Que me impeça Um regresso À magistratura Para o contrário Isto dá-me aqui Uma experiência De vida acrescida Tocar em várias domínios Em várias áreas Até De forma a permitir-me Até porventura A ter melhor desempenho Na magistratura Porque depois A monta De vocês dizem Ah, os juízes não têm Experiência de vida Como é que Justiça é que a vemos Eu ainda não disse Mas penso Eu não disse Mas penso Ainda não disse Então Tens de abrir um bocadinho Tens de abrir um bocadinho Para facilitar-se Melhor o recrutamento Mas eu vou encerrar Esse assunto Vou só falar Se quiseres Podemos continuar É, podemos Porque eu ia Eu ia pensar No juiz Rui Rangel Que foi candidato Ao Benfica Mas isto dá Por exemplo Eu acho que o juiz Rui Rangel Ia fazer o que eu fiz É E depois caiu-lhe em sorteio Os não-nei-me No Tribunal da Ruação Mas o juiz O juiz Rui Rangel Que eu sou amigo Sabe Devia ter feito o que eu fiz Isto Já não caiu Não nem boys em si Exatamente Podia cair ali na bancada Nem o caso a pia Que já tinha comentado Na RTP Notícias Vamos encerrar este assunto Mas aí estamos todos acordos Independência E tem que ser assegurado Isto posto Isto posto Que é aqui Uma divergência que temos Há muitos anos Há muitos anos Talvez admito Eu admito Admito Nesta parte sou Isto Agora bem a fase progressista Na segunda parte Avançando Disseste-me que O juiz Ou Quem está fora da política Ou esteve fora da política Tucur no sentido Política 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 dura Não deixa de ter Não deixa de ter capacidade Possibilidade E se calhar até tem outra forma De intervir Mas eu pergunto A constituição A constituição Desta segunda Variação Políticos e depois dizem Ai que horror Que eu nem esqueço Tens quatro anos de estágio Agora é que vais passar a ser o grande político E só fazem política todos os dias Portanto Sou político É uma leitura Agora se o governo Um cidadão com intervenção política É o juiz que não soube fazer política Ou é o político que não soube ser juiz Olha estás-te a perguntar a ti próprio O que é que tu queres saber As duas coisas Evidente A política Tem vários conceitos E um deles que eu acho mais interessante E que tem que engloba E etc Mas queres que eu concretize Mais o seu conteúdo É a arte possível Portanto Na combinação Na articulação De vários De vários De vários interessados Eu tenho a noção Porque embora seja dependente Dependente Enfim Dependente porque não sou militante O resto não sou Ninguém é Obviamente Obviamente Não sou independente Da estrutura de apoio Do pensamento Da matriz Daquilo que Me une Com 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 este projeto Mas Nessa perspectiva Portanto E nesse aspecto Estamos em igual As circunstâncias Aliás o problema Que tem-se posto Em vários Em vários Em vários Sítios do país Em vários conceitos Em vários conceitos A minha pergunta Era neste sentido São afinamentos necessários É afinamento São afinamentos necessários E quando se vai Para uma candidatura Começados Não são necessários Mas eu não concordo Muito com esta lealtar Que aliás Ela está Assumidamente Desatualizada Tem um contexto Da década de 76 E como é Aqui numa congregação Fazer até do executivo O mini-parlamento Porque achava-se Que aqui Tinha um afinamento De maior participação E de maior democracia Mas hoje Considera-se Enfim Até que dava A configuração Presidencialista Do sistema autarco E de alguma forma Não pode deixar De ser Que o modelo Deve ser Mas seja como for Na composição Da equipa Sendo Apoiado Por um partido E portanto Aqui não é Um movimento Incatente É Uma candidatura Do partido Socialista Cujo cabeça De lista É impedido São coisas diferentes Não pode deixar De haver Uma articulação Com os vários Poderes Até porque Estadutoriamente O partido Socialista Também prevê Quer dizer Nomeadamente Que o O presidente É escolhido E nomeado Pela comissão Política E depois Diz que a lista É aprovada Na inovação Portanto Com os sucessivos Apelos Isto já vem a dizer Uma questão De disponibilidade Disconibilidade É um imperativo De ordem ética E moral Depois O ser ou não ser Depende Da estrutura De apoio E neste caso Sendo eu Tendo eu E decido Me mandar Pelo partido Socialista Sustentado Pelo partido Socialista Obviamente Que seria Em função Desse convite Do partido Socialista Que assumiria Ou não Ou não E portanto Nesta perspetiva Há ajustamentos A fazer A nossa vida Política Hoje É extremamente Transparente Demasiado Transparente Há muitos Meios de comunicação E portanto Hoje Já não se faz A discussão De qualquer dossiê No recado Que Estas decisões Estes afinamentos Existem E por isso Enfim Partimos Afinámos Discutimos Apresentei Depois A minha lista Depois de Consensualizar Os órgãos Partido Foi aprovada Está resolvido Vamos para as eleições Era essa a pergunta Que eu tinha aqui Isto é algum sintoma De vitalidade democrática Não é? Embora eu Em algumas situações Até defenda O centralismo democrático Depois de acabar bem Quando acaba bem Mas a democracia é isto Mas porquê Que nós estamos Sempre à procura Não, não Mas a minha pergunta De unidades Na nossa Oh João Para lembrar os nossos tempos De unidade e unicidade Não, não, não Nunca fui especialmente adepto De unicidade Como sabes Mas a minha pergunta É em tese Um independente Cabeça de lista De uma lista partidária Pode determinar a lista? Eu tenho Duvidos Estou a pôr em tese Estou a dizer Mas o homem tem Alguma capsa De diminúcias Que está diminuído De poder apresentar Os seus pontos de vista O que diz o estatuto Dizem que o candidato O candidato É nomeado Pela comissão política Depois diz Que a lista É aprovada Pela comissão política Mas bem Se o indivíduo é a cabeça De lista Acho que faz todo sentido Que forma-se a lista Não é que Não há conselho De administração Não há qualquer tipo De instituição Onde as coisas Não sejam assim Obviamente que depois Há um conselho Há uma assembleia geral E aqui será O conjunto de militantes Que apreciarão ou não A proposta do 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 candidato Mas o candidato É nomeado O facto de ser independente Não tem nenhuma 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 diminuição Na sua No seu Exigência João tem ido para fecharmos É melhor não irmos para a assembleia geral Porque depois o peso do voto Mas se calhar não andamos muito longe Pode ir para a assembleia geral O que está sempre a discutir De uma forma democrática e aberta E transparente João Eu faço a mesma pergunta Que fiz aqui a João Portugal Há dois programas atrás Isto é Como é que se sentem Eu vou pôr em linguagem simples Do antigamente Como é que se sentem Os militantes que andaram a colar cartazes Hoje já não colam cartazes Mas que andaram a colar cartazes Durante quatro anos Sustentando Uma maioria Autárquica Como é que se sentem As estruturas Que sustentaram Uma maioria E como é que se sentem hoje Quando depois O candidato Como é que se sente Uma estrutura Partidária Que paga uma campanha Como é que se sente Quando é o candidato independente Em tese Eu estou a pôr em tese Quer dizer A minha lista é esta Porque eu quero uma coisa aqui À minha medida Estou a exagerar Estou a carregar nas tintas Estás a carregar E por excesso Estou a carregar nas tintas Mas isto não se passou só aqui Não, não, não Está bem Nem sei se se passou aqui Bem, aqui resolveu-se bem Bem Eu estou de acordo Aqui resolveu-se bem Estou a pôr em tese Com muitos militantes E com gente com grande experiência política Resolveu-se mal Também é verdade Matozinhos Por aí adiante Então afinal o independente Estou a perguntar em tese Em tese Não sei onde é que é Chegar a palavra Não sei É que eu tenho O que é que Só se o candidato For completamente estudo É que vai buscar O que é o grupo de amigos deles E vai apresentar o partido Pois, claro que não Claro que não Ele também sabe Claro que não E sabe quase qual é O seu compromisso Muito bem Daí isso é sabido Que eu não tenho simpatia Por independentes Nesse sentido Ponho sempre entre comas Os independentes Não é o teu caso Essa questão Dos independentes Estaria resolvida Se porventura Os estatutos Volta a dizer Os estatutos Das várias ordens Das várias instituições Deste país Tivessem mais abertura Para o exercício De político E se alterássemos A lei eleitoral Até foi grande Uma vez foi no início Eu estava com dúvidas Estava muito dentro de toda a razão Agora se o tipo é médico É professor Depois quando volta Ou tem um desempenho qualquer Às vezes até está numa empresa E volta para lá Se diz Ah, estiveste na política Agora vai lá para baixo Não vou continuar por aí Vamos fazer um Vamos à segunda parte Na segunda parte Vamos falar do exercício autárquico E do que falta fazer Que é a razão da tua candidatura Por um lado O que foi feito Que vais Que disseste Que vais meter a sofrer O que foi feito E depois avançamos Que ainda pode ser Deve ser feito Fazemos um pequeno Porque hoje também é mais Não é tanto o pode É aquilo que deve ser feito O que deve Exatamente Fazemos um pequeno intervalo De três minutos Compromissos da publicidade E outros E regressamos já Retomamos O nosso programa Sem ruído Creio E deixamos a promessa Para a segunda parte De fazer o balanço João Ataído O presidente da Câmara Sessante Recandidato Diz-nos sumariamente Aquilo que se orgulha De ter feito E depois de ir-nos-á O que falta fazer Eu no meio Vou fazendo A voz crítica Do coro Muito bem Bom Eu acho que Eu antigamente Não percebia bem Porquê que Algumas obras Apareciam Na vespa de eleições Hoje percebo Perfeitamente Porque de facto Dá jeito É um método Experimentado Não Eu explico Embora tu escrevas isso Nos teus artigos Mas eu explico O que é que é Porque normalmente Quem inicia um mandato Tem que assumir os projetos Tem que negociar os financiamentos Tem que Procurar o calvário Dos concursos públicos Na minha perspectiva Este código de contratação Vizendo De contratação pública É muito desconfiado As instituições Desconfia toda a gente Chegou a um tal Um tal apuramento Que não sei Até se não põe em causa Se não deita Como é que se diz Se não deita o bebê Com a água Se não deita fora o bebê Com a água Bom Mas O que é que se fez Primeiro Fez-se O que é possível Num quadro Absolutamente excessivo Porque Estamos A discutir Hoje Em 2013 O que é que se fez Desde 2009 Até à data É fazer uma travessia De um dos períodos Mais dramáticos Do nosso país Principalmente Neste 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 Outros anos Até poderíamos dizer Nos 30 Nos 40 anos De democracia Este foi seguramente Não sei se o preque Não sei se o preque Veremos Não sei se o preque Foi tão difícil Que mostrou-se Tanta instabilidade Mas na altura Também era mais novo Se quiser Pudei ter passado Isso com Alguma leviendade Os mais velhos O dirão Mas Estes 4 anos Foram tempos De Grandes Pudanças Aquilo que era Possível Permeter Em 2009 Hoje É Tudo É Tudo É Impossível Portanto A primeira preocupação Isto será Até tema Digamos Da nossa Campanha Contas em água A primeira preocupação Que nós tivemos Foi Olhando Para Para O nível De endividamento Principalmente O endividamento A curto prazo Da nossa autarquia Foi Procurar Uma solução Uma solução Que acreditasse A própria instituição Porque também As instituições São competitivas São competitivas Na relação De confiança Podem Despertar Aos vários Intuitores Aos vários Operadores Essa foi A nossa Primeira Preocupação Para além De tentar Conter Um volume De Despesas Que não faria Que já não fazia sentido Que estava Perfeitamente Desarticulada E portanto O plano de saneamento Financeiro Foi Uma das Nossas primeiras Preocupações Com o Conselho Da Administração Gerar E criar Condições Para acreditar Juntos Conselhos A própria Dos bancos A própria Instituição Dando-lhes sinais Evidentes Que já Tínhamos feito Algumas contenções De custos Necessários A essa A essa A esse Reconhecimento E portanto Foi o facto Conseguimos Conseguimos um financiamento De 31 milhões De euros Quando já deviam Ter sido necessários 36 Mas ainda assim Digamos Integramos Os 5 Mantivemos Os 5 Estamos a gerir E estamos a vencer E estamos a diminuir Para o liquidamento A chegar a um nível A um nível Razoável De endividamento A curto prazo Mas portanto A primeira questão Foi efetivamente Este plano de saneamento Fomos a última Autarquia A ser acreditada Na banca E a poder Beneficiar De um plano de saneamento De uma situação Portanto com isso Praticamente Arrumámos Uma das maiores Dificuldades Isto implica Como não pode Deixar de ser Um Grandes sacrifícios Passámos a ser Controlados Também por uma troika Que é a Direção-Geral Da Administração Local A Inspeção-Geral De Finanças A Assembleia Municipal Também E as instituições bancárias Se interromper É ainda esse propósito Antes de saltares Para o Sim Mas curiosamente O rosto Do plano de recuperação financeira É a única pessoa Que não Prossegue Na nova variação Sim Mas não tinha também Que prosseguir necessariamente Eu também sinto Acho que Quem se sente bem comigo Pode continuar Quem não sente Não tem necessariamente Continuar Isto também Não é Não é Obrigatório Não é E por outro lado Pronto Enfim O urfiscar das equipas Também não é uma coisa Do outro mundo Não Em vários governos Há reestruturações E as pessoas Continuam assim A ter muita estima Não vale a pena Sim Mas é que Tem sido sempre Apresentado Como um emblema E a execução E não é um emblema Falta o rosto Mas também Continua A execução Eu vou apresentar O próximo relatório Da execução orçamental Com bons números Com boas cifras Eu até nem sou Como dizia o Fernando Pessoa Não sou propriamente Contabilista Nem tenho Nem tenho Uma técnica de finanças Em casa Mas enfim Também Vai gerindo E o que interessa Foi Resolver este problema Resolver este problema Continua Continua E vai condicionar O desempenho O desempenho Da autarquia Nos próximos Oito anos Já 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 ultrapassámos Um dos períodos mais difíceis O ano 2014 2015 Vai ser também Ou vão ser também Anos de execução orçamental Muito complicados Tivemos Um serviço de dívida No valor de 8 milhões E 800 mil euros E estamos a cumpri-lo Integralmente Diminuímos a dívida Em 4 anos Em 15 a 16 milhões Veremos o apuramento No final No final No final deste ano Portanto isto é De divisão De diminuição Da dívida De médio e longo prazo Neste 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 ano Como tu sabes Os planos De saneamento Financeiro São muito exigentes E obrigam Portanto do apuramento Também houve Houve quem dissesse Que a crise Já ia acabar Não era por decreto Estava em crise Acabar E portanto Que não valeria A pena ser tão pessimista E portanto Aqui Muitas das autarquias Continuaram Numa perspectiva Disposista E fizemos a convergência Praticamente Há um ano Porque há dois anos Eu tinha a percepção Que as pessoas Não compreendiam E achavam Demasiado Que era um exagero Da nossa parte Dizer que não Tínhamos dinheiro E que tínhamos que Resolver O problema financeiro Hoje Infelizmente Todos percebemos E todos percebemos Que as dívidas São mesmo para pagar E que E que Para as pagar Teremos Que temos necessariamente De fazer Alguns sacrifícios Esta foi Digamos Uma 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 das primeiras Passagens E portanto Em quatro anos Descemos a dívida A dívida Consolidada De 82 A 83 Milhões Quando falo Consolidada É Autarquia Mais Mais o setor Empresarial E diminuímos Cerca de 82 Milhões Para A volta De 67 68 No fim do ano Daremos Nada Porque E fechámos Também Já Em 2012 Em relação A autarquia E aí É que O plano É mais Exigente A dívida Desceu para 49 São São Nomes Muito Satisfatórios Se continuarmos Nesta perspetiva Estou convencido 4, 5 anos A Figueira da Foz Estará a um nível Muito, muito, muito Aceitável Aliás Consultarmos O Anuário Das autarquias Que saiu Há dois, três dias Que saiu Anteótem A Figueira da Foz Já não está lá Pelas piores razões E em algumas E em algumas Também reparei E pronto Estou obrigado Em alguma Dos gráficos Até Está Pelas boas razões Portanto Este foi o Problema Mais difícil O problema Que tivemos Que explicar Aos Figueireses Que tivemos Que explicar A todos Aqueles Que dependiam Da política De apoio E financiamento A autarquia Mas Foi percebido Também com isso Honramos todos os compromissos As associações E as coletividades E todos os criadores As freguesias Inclusive Tiveram a hipótese De voltar A levantar A cabeça E também Por essa via Honrar Os seus compromissos A segunda A segunda preocupação Foi a gestão Do setor empresarial local Que é um período Um processo Muito complicado Foi o desmontar De uma série De 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 grande Prosperidade Económica Que tivemos De 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 o arco, a questão do passe de arco, as comunicações ainda hoje muito complicadas, o ambicioso projeto de reabilitação urbana da Paranova, a construção de um parque subterrâneo que estava pensado junto à Câmara, enfim, uma série de problemas que estamos a levar a bom tempo. E para além disso, obviamente, olhar para todas as municípios de financiamento e que estavam pendentes, as que já estavam, digamos, pré-noticiadas, as que já estavam reservadas, como seja a qualificação do mercado e o projeto de reabilitação da área da envolvente de Força Santa Catarina e, portanto, procurar que as obras que eram necessárias fossem se não globalmente financiadas, atingissem o nível de financiamento que fosse possível a concretizar. E, portanto, tomámos o processo de qualificação do mercado, contratámos uma equipa projetista, acompanhámos a parceria com a ACIF, o projeto, o projeto, qual era a nossa ambição, o que é que precisávamos fazer, como é que queríamos gerir, gerir aquele, aquele, esse, esse signo. Tivemos um prazo muito curto para fazer, lembro que a 7 de julho ele tinha que estar concluído, a 7 de julho conseguimos apresentar o projeto, ele acabou por ser aprovado para a fase seguinte e, portanto, a candidatura depois acabou por ser aprovada com 65% e, depois, majorada com 85%. Entretanto, tive também a preocupação de procurar, junto da Secretaria de Estado do Turismo e do Instituto de Turismo de Portugal, uma linha de financiamento. Foi criado um PIT, que é um projeto de intervenção turística, que nos permitiu financiar integralmente daquele projeto. Portanto, o projeto foi sustentado a 100%. Houve aqui um longo percurso, houve aqui muito trabalho, houve aqui muitas reuniões, muitos concursos, concursos que foram deitados abaixo, concursos que foram embargados, ações em tribunal, etc, etc, etc. O desalojar... Eu estou a fazer a ciência, a que estamos a 5 minutos, do final. Ainda temos que falar da proposta... O desalojar 245 comerciantes, arranjar uma estrutura, um mercado provisório, fazer isso de forma pacífica, tudo isso foi um processo muito complicado, onde todos nos envolvemos, em particular o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Carlos Monteiro, que acompanhou todo este processo de instalação dos comerciantes. O projeto de regeneração, e para abreviar, o que é que se tentou? Majorar o dinheiro disponível. Estavam 4 milhões de euros disponíveis para aquele efeito, foi procurar, com aquele dinheiro, tendo a percepção de que eram os últimos dinheiros que vinham para infraestruturas, majorá-lo, aproveitá-lo ao máximo e, portanto, ocupar e mapear todo o espaço como espaço público. Portanto, se fizermos uma requalificação do projeto, tentámos que o projeto, na sua configuração, tivesse o máximo de aproveitamento de espaço público. Por outro lado, levámos e continuámos aquele que já estava pendente e adjudicado no Centro Escolar São Julio Tavareto, que só tinha financiamento para 65%, portanto, sacámos também o resto das quantidades que eram necessárias. Fizemos a intervenção ao nível de escolas em 5 escolas que foram distribuídas pelo Conselho. Aproveitámos as verbas, algumas verbas da Figueira Pax, para reestruturar o parque de estacionamento, mais conhecido pelo Parque das Gaivotas. Aproveitámos os dinheiros do plano de obras, que é um plano que é denunciado todos os anos com o Estudo de Portugal, em função das contrapartidas de jogo, para qualificar o Castelo Engenheiro Silva e, enfim, este foi um conjunto de intervenções que, no todo e somadas, ascendem a cerca de 15 a 16 milhões. Portanto, pelas notas impressivas, diminuímos o passivo em 15 milhões, aumentámos o ativo em 15. O que tudo junto está a cerca de 30. Novos fora nada. Não, há obra. Não há obra. E eu vou, antes vou lançar, temos mesmo, já esgotámos, vamos aqui pedir uma tolerância de mais 4 minutos para anunciar as propostas para futuro. Mas dizer, peço desculpa, dizer assim, não, não é novos fora nada, é obra. E, portanto, mantém-se o paradigma do autarca da obra. E eu pergunto, o autarca hoje, e nós, nas páginas centrais do Expresso desta semana, vimos o que era Portugal em 73 e vemos o que é hoje, e temos lá números da eletrificação, do saneamento, etc. Está praticamente tudo... O autarca da obra é um autarca condicionado pelos programas de apoio, porque, no fundo, no fundo, podemos reestruturar e renovar o nosso país com as linhas de financiamento que vinham dos... Mas deixa-me perguntar... Dos platos comunitários de apoio. E por isso é que é o autarca da obra. Agora, poderás perguntar, devia haver mais critério, também acho. Não. Devia ter havido mais critério na... Vou fazer outra pergunta. Vou-te surpreender com outra pergunta. Vou-te surpreender com... O autarca de hoje não... Isto é, o que é o autarca? Não é aquele homem que, no serviço público, procura a felicidade dos seus concidadãos. E felicidade é limpar, alindar, tratar dos passeios, das vias, das estradas. Mas não deixarmos de fazer isso. E deixarmos de fazer propostas irrealistas... Não, mas eu não fiz nenhuma proposta irrealista. Como a Aldeia do Mar. Quais são as propostas? A Aldeia do Mar é um conceito. Eu vou-vos votar a dizer isto. A Aldeia do Mar é um conceito. É uma forma de... Mas não desforço muito que não me convença a mim, mas está bem para os nossos festadores. Mas eu não tenho que convencer a mim. A mim não. É? Se calhar nem votas em mim. Voto no Manel Machado. Para vos surpreender a todos, vou votar em Manel Machado, porque eu voto ainda em Coimbra. Não sei onde é que tu votas. A Aldeia do Mar é uma forma bonita de explicar como é que uma zona pode ser requalificada. E temos feito alguns projetos a esse nível. Quando a Aldeia do Mar estava a pensar naquele espaço que está a circundar o campo dele e que pode ser requalificado e aproveitado para todas as atividades do Cluster do Mar. O Cluster do Mar hoje já é um conceito mais que assumido. Quando em 2009 nós nos apresentámos, ele disse que isto, a economia do mar, seria uma das nossas preocupações. Obviamente que ainda está muito a fazer. Tentámos acompanhar, por exemplo, ao nível da administração dos salões de avais do Bandeiro. Conseguimos que o processo de insolvência não se arrastasse no tempo e que rapidamente pudesse ser assumido a contente não só dos credores como da Comissão de Trabalhadores. Estamos a acompanhar todas as indústrias, tanto como são publicadas pelas salas de gadas, tentando manter a relação de competitividade que devem ter. Apoiamos, na medida do possível, dentro deste quadro de grande restrição, os esportes náuticos e temos alguma preocupação, enfim, já que aquilo seja também, de alguma forma... Um minuto e meio para propostas de candidatura. Um minuto e meio para propostas para o futuro. O que falta fazer. O que falta fazer. Mais proximidade com as pessoas, como é o óbvio, porque hoje temos a percepção de que os serviços públicos não têm a abundância do passado e, portanto, têm que ser geridos com algum equilíbrio e, nesse aspecto, estar mais presente. Tentar que na partilha dos fluxos de apoio disponíveis possamos chegar a todos. Isto não tem, em particular, não diz respeito à rede social. E, obviamente, estamos muito preocupados e estamos, particularmente, entusiasmados com a questão do desenvolvimento econômico e no combate ao desemprego. Enfim, esta será uma das maiores preocupações porque a Figueira da Foz, naturalmente, tem condições para se desenvolver. Será mais difícil, em alguns conselhos que não tenham estes ativos e estas valências, governar pelo desenvolvimento econômico. Portanto, a nossa preocupação é acompanhar as empresas, procurar facilitar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, apostar, nomeadamente, na questão do setor agroalimentar, que é um setor onde nós podemos expandir. Temos aqui muitos produtos, nomeadamente o arroz, o peixe, a transformação de frango, a possibilidade de crescer para a aquacultura, tudo isso de forma integrada e a transformação de pescado, como já falei. Tudo isso de forma integrada parece que é o setor onde devemos apostar. E, por outro lado, tudo tem a ver com a atividade portuária. Tivemos e acompanhámos todos os projetos de expansão do Porto. Queremos desenvolver o projeto da plataforma logística de uma forma sustentável, mas isso tem muito a ver com os operadores e que vamos. E, portanto, a nossa preocupação é criar fatores de competitividade e, digamos, aliciante para que os investidores possam procurar o conceito do Conselho da Fila e da Fórmula. E, acima de tudo, não perder o que já temos. Em termos de perda, eu acho isto que é fundamental. Tivemos uma falência, teve algum impacto, infelizmente não se conseguiu resolver, mas tentar apoiar quem está e tentar ajudar a desenvolver e a expandir-se quem está, já é tarefa suficiente. Se com isso ainda trouxermos mais valor acrescentado, nomeadamente ao nível da indústria agroalimentar e, em particular, na aquacultura e na retoma da agricultura, que também é um setor com alguma tradição, e na área de tratamento florestal. E, com isso, gerarmos e criarmos novos empregos e, de alguma forma, com isso também sustentarmos um qualquer polo de ensino superior, nomeadamente um Politécnico, posto que isto, a nossa cidade, ao nível da região centro e ao nível do distrito, que agora parece que é uma retoma de distritos, através das configurações das comunidades intermunicipais, tem um peso consolidado e um sustentável. E, portanto, manter isto e, se possível, crescer, acho que é a nossa obrigação. E, agora, uma palavra final, a palavra final com a indicação da perspetiva, perspetiva ganhadora. Só se vai a jogo para ganhar. Não, a perspetiva é otimista. Deixa-me dizer outra coisa, dizia-se no nosso tempo que o poder é que perde a oposição. Eu acho que seria de grande justiça. Depois disto tudo, perder. Mas, enfim, assim, aperte-se e ganha-se. Mas o poder é que costuma perder. A oposição nunca ganha, dizia-se. O poder é que costuma perder. Então, se for assim, acho que estou em condições de ganhar. De ganhar. Palavra final. 30 segundos para uma palavra, para aqui, lá para casa, para convencer aqueles indecisos. Não é, eu não tenho que convencer os indecisos. Eu respeito muito a vontade de cada um. Acho que as pessoas vão formando a sua convicção ao longo, ao longo do tempo. Já assinalei aqui algumas, algumas dos problemas que resolvemos e que fizemos e aquilo que nos propomos fazer. O nosso lema é avançar com confiança. E é isso que nós queremos dar aos Figueirenses. Queremos estabelecer uma relação de profunda confiança entre nós e eles e também dar essa confiança a todos aqueles que procuram a Figueira da Foz para investir e para apoiar pelo desenvolvimento legal. Minhas senhoras e meus senhores, fechamos aqui mais uma entrevista, jantar, entrevista com o candidato João Ataído, depois de termos tido no último programa o candidato Miguel Almeida e, portanto, a formação do voto consciente resulta do confronto de opiniões e de posições. Eu quero dizer-vos, agradecer-vos a vossa paciência, agradecer a disponibilidade e a paciência das pessoas lá em casa. E deixem-me terminar também com uma nota pessoal. Quando esta conversa entre nós ficou um bocadito mais acesa, resultou disso mesmo. É que a nossa amizade de 40 anos se vai manter por mais 40, porque nem sempre estamos de acordo. e é melhor que nós desejamos para que ela se mantenha por mais 40 anos. João Ataído, muito obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado, muito obrigado.